A Onda Oeste começa hoje a série de entrevistas com os dois candidatos a presidente do Piuí Tênis Clube para o próximo triênio. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o candidato Marcelo Alvarenga. Boa noite Marcelo, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite Paulo, boa noite aos ouvintes da Onda. É um prazer estar aqui, queria agradecer o espaço aí, que é uma oportunidade que a gente tem de estar mais perto desse sócio aí para poder conhecer nosso planejamento, nossos projetos. Marcelo, para começarmos o nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse aí ao sócio cotista que tem direito a voto e falasse sobre suas principais propostas, caso seja eleito aí presidente. É, muitos já me conhecem, mas claro que tem pessoas que não têm esse conhecimento. Meu nome é Marcelo Alvarenga, sou natural de Piuí, tenho 36 anos, sou filho do Velé Alvarenga do Cartório, sou de família tradicional aqui na cidade, sou casado com a Rafaela e pai do João Guilherme, que hoje está completando o seu primeiro aniversário aí, já comemoramos hoje um ano de idade. Bacana. Marcelo, no seu plano de governo você fala muito sobre transparência, responsabilidade fiscal, saúde financeira, eu gostaria que você abordasse mais esse assunto aí para o associado. Olha, Paulo, antes de entrar nesse mérito, eu queria aqui, primeiramente, passar para o nosso associado aí, quem está com a gente nesse plano de governo, tá? Foi um tempo que eu tive para poder selecionar pessoas que pudessem abraçar a causa e caminhar junto no mesmo sentido. Hoje eu tenho o Luiz Gustavo Vaz como meu vice-presidente, tenho o Adenilson como meu primeiro tesoureiro, tenho o Berto Terra como meu segundo tesoureiro, tenho o Tiago Dornella como meu primeiro secretário, tenho o Walter Cruz como meu segundo secretário. Então essa é a nossa equipe composta por seis integrantes. Entrando aí na sua pergunta, a gente fez uma divisão de plano de governo, que é a profissionalização do PTC, um planejamento social e um planejamento físico, estrutural, né? Então falando dessa profissionalização, a gente tem essa questão de transparência, que hoje está um pouco longe do sócio. Então a gente quer trazer essa parte de transparência para o sócio estar mais perto, mais ligado ao clube. E junto a isso, a gente planeja essa profissionalização através de uma auditoria anual, por uma empresa especializada, para que a gente tenha o clube no caminho certo. Eu falo que às vezes a gente nem sempre é o dono da razão e essas correções podem ser feitas. E consequentemente, a gente tendo esse êxito, a gente tem uma saúde financeira dentro do clube, uma responsabilidade financeira. Bacana. Marcelo, outro ponto interessante no seu plano de governo é sobre a valorização do associado. E aí nele você destaca principalmente a formulação dos esportes de base, outras medidas. Nos fale um pouco sobre essa valorização do associado, como você planeja atingir isso daí. O que é essa valorização do associado? Eu falo por mim e falo por muitos também, que a gente vê isso. É a necessidade do sócio estar mais próximo do clube. O clube é de todos, é um clube para todos. Então, essa valorização, ela vem no dia a dia do clube, ela vem na criação das categorias de base, nos esportes especializados. Então, é o lazer, né? Essa parte cultural, educacional. Então, é isso que a gente quer trazer para dentro do clube. Para o associado se sentir, não só como um ato ali de passar um dia para nadar numa piscina. A gente quer trazer e diversificar atividades dentro do clube. E essa valorização da categoria de base é o nosso sócio-atleta, né? Que a gente já tem planos para o futuro aí, para poder caminhar e alçar voos mais longos com eles. É interessante esse ponto, porque a gente conversava aqui em off, falando sobre a estrutura de excelência que o PTC possui, o quadro associativo também. A gente até vê as equipes de categorias de base disputando campeonatos regionais, vencendo até, inclusive, esses campeonatos regionais. Como você avalia a estrutura atual? Como você pode elaborar para poder melhorar ainda mais essa parte, principalmente, das categorias de base e do sócio-atleta? O que eu vejo? Eu vejo que hoje o clube tem uma estrutura formada já. Ele tem profissionais de excelente qualidade que a gente tem que valorizar isso. São profissionais que estudaram para estar ali e conseguem executar esse papel. Só que a nossa estrutura, ela com o tempo é como qualquer outra. Às vezes ela vai ficando defasada. A gente precisa ampliar essa estrutura. Hoje a gente conta com um ginásio poliesportivo. O que a gente tem que fazer? Um planejamento para a gente ter outra quadra coberta. Não necessariamente um ginásio, óbvio, mas uma quadra com estrutura coberta que nos dê, vamos falar assim, sentido para a gente poder ter essas atividades em épocas que tem chuva, como agora no verão. Porque a gente sabe que os nossos pequenos atletas aí, às vezes, ficam sem ter essas aulas devido à chuva. Então é melhorar essa estrutura. É melhorar uma parte de piscina, que a gente investir novamente na natação. Tem a natação no clube. Mas eu comento com os outros que há 20 anos atrás a gente tinha competições internas aqui, a gente tinha competições regionais. O clube lotava para ver essas competições dos meninos. Então é isso que a gente quer resgatar. A gente quer trazer todo o esporte para ter essa competição, não só o futebol, não só o vôlei. A natação é um exemplo. E a gente precisa de uma estrutura que seria uma piscina, pelo menos, semiolímpica. E a gente queria uma piscina estruturada nos padrões exigidos pelos clubes e pelo COBE. Claro. E, Marcela, aproveitando então já esse gancho do COBE, você nas redes sociais, você colocou uma visita lá no Comitê Olímpico. Você foi recebido pelo vice-presidente lá do COBE e você fala também no seu plano de governo sobre esse cadastro junto ao comitê. Como que isso funciona? Como que foi essa troca de experiências? Você também acabou visitando outros clubes, o Graciosa Country Club lá em Curitiba, o Minas, o Cruzeiro, que você tem um acesso também. Como que você vê, como que foi essa troca de experiências? O que você pôde aprender e pode implantar aqui no PTC? É, eu tive a oportunidade, falando primeiramente do COBE, de conhecer e criar uma amizade com o Marcantonio Laporta, que hoje é o vice-presidente da entidade. Então, ele me convidou para que eu fosse ao COBE, na sede do Rio de Janeiro, por lá eu estive, conheci toda aquela estrutura. E nessa nossa conversa, ele nos deu abertura para a gente poder fazer um cadastro, uma inscrição do Piuí Tênis Clube para ser filiada ao COBE. Isso traria a profissionalização dos nossos atletas, que é um desejo que a gente tem, dos pequenos atletas. E também a gente poder fazer eventos do COBE e participar de eventos do COBE. A gente tem uma estrutura hoje que comporta um evento do COBE. Isso seria muito interessante, não só para o clube, mas, por exemplo, para a cidade de Piuí, para a região de Piuí. Então, isso é uma coisa que a gente vai investir, mas que é bom para todos. E essa abertura do COBE só faz a gente crescer, né? E a gente pode criar outras modalidades. Hoje, dentro do COBE, a gente tem vôlei em dupla, a gente tem o atletismo, a gente tem a própria natação, tem essas modalidades. E a gente conseguindo inserir esses atletas, a gente cria oportunidade para esses atletas se desenvolverem em outros clubes. Porque a gente sabe o nosso limite. Aí eu chego no ponto das visitas aos clubes. Por isso que eu procurei o Graciosa, em Curitiba, procurei o Minas, em Belo Horizonte, e o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Qual que é o sentido disso, dessa profissionalização de atleta? A gente tem um limite, a gente manda um atleta, envia um atleta para fazer um teste em termos de parceria, tudo custeado entre os clubes. Para esse atleta, quem sabe, passar num teste lá no Minas, para vôlei, para natação, para o futsal, né? Tanto no Cruzeiro também, que é a alçada hoje, né? Investir lá no vôlei. O Cruzeiro também está abrindo agora o futsal também. Então, seria portas para esses atletas, que às vezes a gente tem potencial aqui, que ficam desperdiçados, porque a gente sabe o limite do clube. Claro. E isso é muito importante também no intercâmbio, não só também dos atletas, né? Mas, como você disse, movimentar toda a cidade, o comércio também, né? Traz esse turismo do pessoal de fora. A gente vê quando tem competição aqui em Piuí, a cidade fica lotada de ônibus aí. Teve até um evento de Karakê, se não me engano, no ano passado, no final do ano passado. Veio ônibus do interior de São Paulo, a cidade ficou lotada, ficou bem legal, né? O que traz esses eventos? É, exatamente isso. Você tocou num ponto interessante que eu não mencionei, mas que é o Karatê. O Karatê a gente já tem em Piuí. A gente pode inserir ele no clube. Mas outro ponto que eu discuti com o Minas é o judô, porque o Minas é bem forte no judô. Então, a gente teria que ter um profissional para poder investir nisso aí e nossos atletas descontarem. Essa importância com os clubes, ela tem essa questão cultural, né? De trazer, ter competições aqui dentro, né? A visibilidade como um todo. Mas essa visita teve outro objetivo. A gente precisa conhecer, trocar experiência e trocar experiência com os melhores. Então, quando se fala em Minas, o Minas hoje, o Minas Tênis Clube, ele está entre os três maiores e melhores clubes do país. Hoje, ele é uma referência. Então, eu fui lá para conhecer o quê? O espaço do Minas, como que o Minas funciona administrativamente, como que é o dia a dia do Minas, como que funcionam as escolas de atleta. Então, a gente tem que trocar essa experiência. E uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção, que eu durmo e acordo pensando nisso. Eu fiquei obcecado pelo Espaço Kids. Uma coisa que a gente não tem no clube hoje. O Espaço Kids hoje é uma questão necessária. Todo pai, mãe, avô, vó, quer um Espaço Kids para os seus filhos. Por quê? Para ele ter uma tranquilidade. E, consequentemente, a gente inclui a monitoria, né? Para a gente ter essa tranquilidade. E o que eu falo para todo mundo, a gente tendo isso dos nossos adolescentes e crianças, a gente vai levar mais o associado ao clube. Exatamente. Leva toda a família, né, Marcelo? Exatamente. No seu plano de governo, você ainda detalha ali outras melhorias, né? Que você planeja tanto construir quanto reformar, por exemplo, a sauna, a questão ali das piscinas, como você já mencionou. Como que está? Você tem algum acesso ao balanço financeiro do clube? Você tem alguma noção de como que está de receita, de despesa, para poder colocar aí algumas... Tempo de metas, né? Atingir essas metas que você planeja? Olha, Paulo, infelizmente eu não tenho acesso. Muitas pessoas falam que é de direito do sócio cotista requerer, né? Essa movimentação financeira, né? O balanço. Mas eu nunca fiz. Eu, por outros clubes que eu passei, há uma convocação, né? Por parte do Conselho Fiscal, para que o sócio tenha esse conhecimento. Mas eu nunca fui notificado pelo clube, nunca tive conhecimento a esses documentos. Mas é um ponto que eu não gosto nem de adentrar, né? Porque a gente tem que respeitar certas situações, cada um tem um plano de governo, cabe a cada sócio agir da maneira que acha melhor, né? Mas é lógico que... Por exemplo, vamos pensar na possibilidade da gente ter essa administração nos próximos três anos. Tudo na vida se chama planejamento e projeto. Não adianta você fazer as coisas a qualquer custo, a qualquer momento. A gente tem que fazer um balanço geral de custo, de tempo, de disponibilidade, de profissional. Então, isso tudo envolve muita coisa. O que eu acho de imediato, né? Que dá para a gente executar, né? Sentar numa mesa com profissionais, engenheiros, arquitetos. É o projeto de um espaço de dança e um espaço multiuso, né? De atividade. Acho que isso aí está com muita necessidade no clube hoje. A própria... Uma outra. A própria quadra coberta. A gente precisa de mais uma quadra coberta. Outra coisa que a gente vê necessário nessa volta que a gente deu aos clubes, mais vestiários, vestiários estruturados, principalmente com fraudário. Com fraudário. A gente tem que estruturar o clube com fraudário para que atenda essa capacidade. Eu tenho um menino de um ano, eu sei que é a dificuldade de um fraudário. E outro ponto que a gente também vê é a ampliação da sauna, que a gente sabe que o clube está em constante crescente. Então, a gente tem que fazer um planejamento de ampliação para que possa atender, não só agora, mas também no futuro próximo. Tá certo. Marcelo, o nosso tempo já está acabando, passou de pressa. A gente tem um tempo de 15 minutos, mas a gente ainda tem aí 2, 3 minutinhos. Eu gostaria de que você falasse sobre os seus planos aí para o PTC Social. A gente sabe que a gente tem uma estrutura muito completa ali também. O que você planeja em relação a isso? Olha, Paulo, você tocou num assunto muito interessante. Isso também está no nosso plano de governo. Primeiramente, a gente tem que conhecer como está funcionando essa sede social. De fora, a gente parece que está parada. A gente sabe que tem uma sauna lá, tem uma academia de terceiros lá. Mas eu acho que a gente chegou num momento que a gente tem que dar uma revitalizada. Então, como eu te falei agora há pouco, primeiro, não dá para você prometer. Primeiro, a gente tem que sentar, ver as necessidades, fazer um planejamento, fazer um projeto, apresentar ao sócio. Eu acredito que se o sócio estiver de acordo, vamos executar. Então, eu prefiro ter cautela para a gente poder aprofundar nessa questão da sede social. Tá certo. Marcelo, a gente está encerrando. Fernando, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os associados, aos cotistas e falasse se você tem mais alguma proposta, algum assunto que não foi abordado aqui nessa entrevista. Olha, Paulo, eu acho que eu ficaria aqui mais uns 40 minutos. Propostas a gente tem muitas, a gente sentou a nossa equipe para desenvolver um trabalho. Mas eu acho que quem viu o nosso plano de governo lá teve acesso. A gente pede para passar o próximo aí, para todos terem conhecimento, que é bem amplo. A gente quer fazer uma profissionalização de curto, médio e longo prazo, cada um na sua necessidade. E pedir ao sócio aí um voto de confiança, para que a gente possa, no pleito do dia 26, sair vitorioso aí, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Porque essa é uma forma que a gente está tendo de aproximar do sócio, porque a gente não teve a relação. Até peço desculpa ao sócio, porque às vezes muita gente fala Marcelo, mas você não ligou para fulano, você não ligou para ciclano, você não me procurou. Então a gente teve essa dificuldade, a gente respeita o estatuto, mas a gente está fazendo nosso trabalho. E a gente viu que um pleito saudável, uma disputa saudável, ela é bom para o associado. O clube mudou desse um mês para cá, né? O clube teve várias atividades, várias melhorias, isso mostra que é um sinal, tendo respeito entre as partes. Então aqui, pedir o sócio novamente, dia 26, que compareça na sede social, de 8 a meio dia, e possa fazer um voto de confiança aí na chapa 2. Aqui o meu muito obrigado e conto com vocês. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e levar aí ao associado suas propostas e seus planos aí de governo. Eu que agradeço, tenha uma boa noite e um abraço a todos.